Para você, especialmente no ataque, chegava no banco de reserva, você só tinha o Allan Kardec e não teve como buscar também algum garoto do sub-20 para poder compor ali, dar alguma característica diferente para você no jogo, o que faltou? O que eu tinha para colocar em campo eram esses jogadores e nós fizemos as opções, certas ou erradas, fizemos as opções e perdemos o jogo e não tivemos hoje uma atitude que é a normal que o Atlético vinha tendo e infelizmente tivemos algumas participações que deixaram e deram a oportunidade ao Curitiba da vitória, mas não eram opções diferentes que iam fazer a diferença hoje. A diferença hoje foi, quem sabe, a nossa atitude que não foi a melhor. Filipe, boa noite. Filipe Simonetti versus Sport. A gente viu que o Galo buscou durante todo o jogo controlar a posse de bola, em especial depois da entrada do Zarate e o Galo consegue ser um pouco mais incisivo. Mas o jogo passou pelas transições, o Galo marca assim e o Curitiba duas vezes assim. O que faltou para o Galo conseguir segurar essas transições do Curitiba? Bom, nós não tivemos, em princípio, a força que nós sempre tivemos de marcação de meio campo, onde nós, nos últimos cinco, seis jogos, tivemos uma postura muito boa defensiva e de posicionamento para que o adversário, mesmo com posse de bola, não tivesse as chances. Hoje o adversário, sem muita posse de bola, teve as chances, porque nós oportunizamos. Nós cometemos uma situação de que tentávamos atacar de qualquer maneira ou sem a concatenação que nós já tínhamos em outros jogos. E foi o que eu disse, nós erramos hoje, nós pagamos um preço e, independente de alguma coisa, de A, B ou C terem jogado melhor ou pior, foi um erro nosso de postura que possibilitou ao Curitiba a vitória em todos os sentidos. Nós não criamos o que vínhamos criando, que era, quem sabe, uma ou duas ou três ou quatro chances, podíamos ter criado essas mesmas chances em outros jogos, que fazíamos o gol, ou que dificultávamos o gol para o adversário. Hoje nós oportunizamos os dois gols para o adversário. Então, foi um erro nosso e a gente paga o preço. Felipão, boa noite. Claudio Rezende, da Itatiaia. Sobre o jogo, você falou aí agora de questão de postura do Atlético. O jogo estava duro, você fez uma mudança ali, colocou o Zarate no segundo tempo, ele faz o lançamento lá, o Mariano Cruz, e faz o gol, o Hulk. Parecia que ali o Atlético tinha feito o mais difícil, que ia furar o bloqueio do coxa e toma a virada. Depois do gol, o que aconteceu? Porque o Galo tinha tudo a favorável ali para conseguir a vitória e tomar uma virada em casa. Mas, nos lances dos gols do adversário, nós tivemos uma postura errada. A, B, C, desde que nasce o lance até o final. Isso é uma situação que nós, o time do Atlético, teve essa postura errada e que precisamos cobrar, insistir, trabalhar, para que a gente não oportunize isso aos próximos adversários. Mas, nós oportunizamos hoje o que nós queremos que seja a oportunidade que os outros adversários nos deem. A liberdade para trabalhar. Não tivemos hoje, tivemos que ser aquela equipe com mais posse de bola, mas posse de bola infrutífera. Que não resultou em jogadas mortais em outros jogos. Nós tivemos oportunidades menores, mas com muito mais espaço. Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Depois do jogo contra o Internacional, você salientou lá em Porto Alegre, que não tinha nada ganho contra o Curitiba. Mandou até um recado para a torcida. Desculpe, Galante, mas não é só contra o Curitiba. É contra todo mundo. Os outros times, todos também, têm grandes jogadores. É dizer, nós temos que ter respeito e nós temos que saber que vamos enfrentar um campeonato brasileiro diferente de todos os campeonatos que existem no mundo. Porque todos os clubes têm bons jogadores. Alguns estão melhores, sim, em melhores posições. Alguns estão melhores estruturados. Tem alguns jogadores diferentes. Mas o que eu gostaria de ter é respeito pelo adversário em todos os sentidos, em todos os jogos. E nós sabemos que, às vezes, passa pela ideia de que estamos ganhando. Não vamos ter aquela atitude que é a de respeito total pelo adversário. E a gente tem que ter. Então, a gente vai fazer o que é solicitado por nós antes do jogo do Curitiba, desde o início da semana passada. Mas o Curitiba também fez uma estratégia correta. E nós incorremos nos erros que incorremos. Não é só contra o Curitiba ou não é contra o vigésimo, décimo oitavo. Porque se nós fizermos hoje um retrospecto dos jogos de hoje, vamos ver que todo mundo que está aqui pela Libertadores perdeu lá para baixo. Os de baixo ganharam fora, ganharam em casa. Tem que ter um respeito pelo adversário. E esse respeito passa pelos nossos jogadores, nossa comissão técnica, nossa direção e nossa torcida. Que a torcida não entenda que nós somos os melhores. Nós somos um bom time, mas não somos os melhores. Em cima desse respeito, o Curitiba veio no primeiro tempo, inclusive ele saiu para o jogo. Essa postura do Curitiba te surpreendeu? Nem tanto. Nem tanto. Não saiu tanto para o jogo assim. O Curitiba tem uma forma de atuar e dentro daquela forma que eles jogam, a gente até teve menos dificuldades do que a gente esperava. Porque a bola parada é muito boa, já que eles têm 6, 7 jogadores de 1,87m, 88m para cima. E aí a bola é muitas vezes lançada para a disputa direta. Não me surpreendeu, mas o Curitiba fez um trabalho que surpreendeu a todos nós, que nós não conseguimos criar aquilo que vínhamos criando. Felipão, boa noite para você. Giovana Pires, do Tempo Esporte, desculpe pela rouquidão. Vou tentar fazer a pergunta. Estou rouca. O Atlético, como você mesmo disse, teve dificuldade na criação. Não conseguiu finalizar como vinha fazendo antes. Mesmo sendo contra uma equipe que está ali na lanterna do que o brasileiro estava, e tem a pior defesa do campeonato. São mais de 50 gols sofridos até aqui. Quero saber de você o que isso diz sobre o Atlético, sobre o time do Galo hoje. Não é porque eles têm a defesa pior, coisa e tal. Não é porque... Muitas vezes a gente tem que analisar que, se nós queremos jogar, abrir, se nós queremos ser a equipe que mais propõe o jogo, nós temos que saber, muitas vezes, que isso, em casa ou vai nos dificultar alguma coisa, porque nós não temos esses jogadores totalmente criativos, que as pessoas entendem, que pensam que é assim. Nós temos capacidade muito boa, e dentro daquela capacidade temos que nos adaptar a uma situação, e às vezes corremos mais risco, no dia de hoje, porque tínhamos o Otávio junto com o Alain, depois tiramos o Alain e colocamos o Alain, e são os jogadores que vocês podem olhar pelo porte físico, baixos, são os jogadores que podem criar alguma coisa, mas que não têm a característica principal de uma marcação forte. E quem sabe o nosso time, jogando em alguns momentos, como jogamos fora, como jogamos em casa, contra equipes que estão um pouco mais acima da tabela, nós respeitamos mais, e respeitando mais, oportunizamos dificuldades a eles muito maiores do que hoje. Hoje tínhamos que criar muito mais, e a nossa criação hoje não foi aquilo que nós entendemos que dá para fazer, embora a gente aceite que também o outro time, tenha lá defensores e tenha jogadores de meio que saibam defender. Então, é o dia errado do nosso Atlético, do Galo, perdemos quando podíamos nos aproximar dos outros, e temos que tirar lições disso tudo, para continuar o trabalho, porque nós estamos a dois pontos do G6, não adianta a gente ficar aqui lamentando uma derrota, temos que buscar alguns detalhes dessa derrota, para ver se conseguimos o nosso objetivo. Boa noite, Escolari. Aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas. Uma outra fala que nós podemos recuperar, além do alerta que você fez na semana passada, foi de que, nesse momento do campeonato, qualquer jogo seria muito difícil, porque a briga é por Libertadores, por Sul-Americana, para fugir do rebaixamento, pelo título ainda, para muitos, para alguns, na verdade. E que seria sempre difícil jogar, especialmente aqui na arena, porque o Atlético começou a construir esse estigma de que seria um time imbatível, todo mundo que viesse aqui, naturalmente, ia querer ganhar do Atlético. Queria saber do senhor, se hoje houve, por parte da torcida, um comportamento que talvez não é o esperado, porque havia o alerta anterior, para uma sequência agora, o Atlético sai para jogar fora, e faz um clássico na sequência aqui na arena. O que essa derrota de hoje deixa de lições para vocês? Bom, a torcida faz o seu papel, eles entendem que o Atlético, no momento que entra em campo, que o Galo, quando entrou em campo, tem que ganhar. Isso é o normal da torcedora, e não pode ser diferente, nem deve ser diferente. Se nós vamos dizer, ah, vocês entendem, não, isso não é para a torcida entender, nós temos que fazer o nosso trabalho, o que é ganhar. independente de qualquer coisa, resultado, pronto. Se não se consegue o resultado, tem que se ouvir bobagens, e aí paga-se o preço de não conseguir o resultado. O que serve de lição? Serve de lição que nós temos que ter respeito pelos adversários, forma de jogar a nossa mesma forma com que estávamos jogando desde o início do segundo turno. Propor o jogo quando nós temos essa possibilidade, montando um trabalho aqui no nosso campo que possivelmente, dentro de um ano, meio, dois anos, será uma arena nossa totalmente em termos de resultado. Isso não é de um dia para o outro. A torcida tem que entender? Poderia entender. Mas o torcedor, aquele torcedor que quer ver seu time ganhar, quer ver resultado. E aí a gente tem que ouvir, tirar alguma coisa disso aqui, para poder fazer o melhor, e dar o seu melhor, para que o torcedor seja beneficiado no futuro. Então, vamos ver se a gente faz isso, e vamos ver se esse resultado de hoje possa nos ajudar no jogo da semana que vem, já em São Paulo. Felipão, boa noite. Victor Martins, da equipe Show Rádio Transamérica. Depois da eliminação da Libertadores, você fez sete jogos em dois meses. Agora tem mais uma parada para a data FIFA, mas depois vão ser 12 jogos em 47 dias, e ainda vai ter outra parada da data FIFA. Hoje você já não teve o batalho, o Pedrinho com lesão, perdeu o Mariano ali no fim do jogo. O que você projeta para essa sequência, esse campeonato que na reta final pareceu meio que empurrado, feito as pressas em todos os últimos jogos? Eu pretendo usar os jogadores que tenho, dentro das suas características e dentro das características do jogo. As lesões acontecem em qualquer clube, por uma razão ou por outra. A lesão vai acontecendo. O nosso time tem muito pouca lesão. Nós já fizemos a série de treinamentos depois da Libertadores, que nós caímos fora. Já temos uma estrutura técnica, técnica, tática bem definida. E quando a gente comete erro, paga-se o erro. Porque a gente cometeu o erro, principalmente no segundo gol, desde lá de trás até lá na frente. Então, nós temos essa estrutura. Já trabalhamos, provavelmente um mês isso aí. Agora vamos enfrentar 45 dias, 12 jogos? Não, acho que não dá 45 dias, 12 jogos. É, por aí. Bom, mas já tem a estrutura. E tem os jogadores. Se não puder jogar, joga B. E essa é a nossa ideia. Vamos ver o adversário para colocar esse jogador ou aquele jogador. Porque nós que trabalhamos o dia todo, nós temos o dever de escolher o jogador certo para o momento que nós vamos jogar. O torcedor escolhe o seu preferido. Nós não. Então, nós vamos escolher e acho que todos vão estar em condições, nas melhores condições possíveis, para esses 12 jogos. E a gente tem condições de fazer aquilo que nós queremos ainda, embora seja uma derrota que é dentro de casa e nos tire três pontos que nós não precisávamos. Felipão, boa noite. Alexandre Henrique, da Trivela. Nos últimos jogos que você não teve um dos volantes, você optou pelo Edenilson e hoje foi o Alan Franco. Eu queria que você falasse qual foi a sua intenção, o que você pretendia colocando o Alan Franco e não o Edenilson, que vinha sendo o substituto de um dos dois volantes, vamos dizer assim. Obrigado. Cada um tem suas características e eu entendi que a característica de hoje era dar uma liberdade ao Igor, mais liberdade ao Igor, ter dois jogadores no meio para fechar o meio e saindo um ou outro, embora o Otávio seja mais defensivo do que ofensivo, mas saindo na marcação, porque um dos meias e até fez o gol, o Bianchi, a gente já enfrentava pelo Maringá lá em Curitiba, nós conhecemos esse jogador e aí a gente mais ou menos imaginou o Curitiba, por isso a colocação do Alan Franco, do Edenilson, o Edenilson tem outras características, sai muito mais e fica mais exposto o setor de meio. Então, essa foi uma análise que a gente fez e por isso e paga-se o preço quando a gente escolhe, de bem e para o bem e para o mal. Filipão, boa noite, Laura Rezende, do GE.globo. Enfim, saiu o primeiro gol do Hulk na Arena MRV, mas ele saiu de campo bastante irritado, precisou até ser contido ali pelos seguranças do Atlético. No vestiário, ele falou por quê, se foi para derrota em si ou se foi com arbitragem? Não vi o Hulk no vestiário. Nós fizemos a palestra, fizemos a oração, ele estava do meu lado, não vi a forma de expressão, mas não conversamos nada a respeito, nem eu vou conversar numa derrota a respeito do jogo no vestiário, que é totalmente errado, apenas fiz uma pequena colocação, fizemos a oração e não sei se houve alguma coisa dentro do campo, fora de campo, não vi nada. Felipão, boa noite, Betinho, do Portal Fala Galo. Queria te perguntar o seguinte, a gente conversou agora há pouco com o treinador Tiago do Curitiba e a gente abordou sobre a questão de tirar um pouco do conforto o Atlético. E o Atlético, como que o Atlético pode tornar o jogo desconfortável, mais rápido? Sei que você teve hoje duas baixas que estavam na sua estrutura, na sua linha dorsal ali, que tinha o Batalha no início de construção do jogo, e também o Pedrinho, que estava dando tapa mais rápido. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque vocês estão tentando implementar um processo, mas hoje a densidade de jogo mostrou que em vários momentos o Atlético tinha inferioridade numérica por todas as tentativas que tinha. o Curitiba, em várias delas, tirava a linha de passe do Galo. Obrigado mais uma vez. O Curitiba agiu certo. O Curitiba, através do seu técnico, fez o correto, na minha opinião, para dificultar o Atlético. Deixou o Atlético trabalhar a bola até a intermediária, da intermediária um pouquinho mais à frente, mas quando tinha uma dificuldade qualquer, jogava a bola longa, onde a gente tem o centroavante de Slimani, que sai muito bem de cabeça, onde eles têm o ponto de direita, que tem um metro e noventa, que sai muito bem de cabeça, onde eles têm o Robson, que sai muito bem de cabeça. E aí tirava o conforto da nossa equipe e aí a gente ia criar de novo. E eles ficando mais à vontade, porque o resultado também era interessante. E, na minha opinião, o técnico de Curitiba fez o que era normal do Curitiba e fez bem. Só para completar, qual seria a profilatricia disso? De como aumentar, melhorar isso para os próximos jogos, sabendo que ninguém vai jogar aberto contra o Atlético? Melhorar é ter muito mais qualidade. Nós não tivemos. Eles tiveram a qualidade que era a qualidade proposta, ideal pelo técnico, pela equipe, pelos jogadores que possuíam, pelas características. E a gente, quando tem que propor ao adversário o jogo, nós temos algumas dificuldades e temos que saber disso. E é assim que vamos trabalhar até o final do ano, com essas dificuldades. entenda o torcedor ou não, a gente vai ter que fazer assim. E tem e deve fazer assim. Então, como eu te disse, nós trabalhamos todo dia, a gente está tentando organizar e fazer o melhor possível dentro das características globais do nosso time para a gente conseguir os resultados. Nos últimos quatro, cinco, seis jogos, vimos conseguindo resultados melhores, mas hoje foi um resultado ruim. Felipão, boa noite. Gabriel Marques, da TV Bande Minas. Você falou muito sobre a diferença na postura do Galo hoje. Isso tem relação com a sequência de cinco vitórias e também como agora, nessa pausa, poder mudar essa postura do Galo? Nós vamos fazer o que tínhamos planejado e a partir de quarta-feira começar tudo de novo. já na quarta de manhã, todo mundo trabalhando, começando a preparação para o jogo do Palmeiras e é um jogo em que, normalmente, quando vai se enfrentar o Palmeiras em São Paulo, já nós temos os níveis de atenção muito maiores. Então, fica mais fácil para trabalhar quando se tem os níveis de atenção muito maiores. E aí, a gente vai fazer o que tem que fazer, vai recuperar o que pode recuperar e vai montar a estratégia para enfrentar o Palmeiras e ver se consegue o mesmo índice de trabalho, o mesmo índice de qualidade que nós tivemos nos últimos cinco, seis jogos. Vamos ver. Boa noite, Filipão. João Vitor, do Betfundo Esportivo. Você vinha de uma ótima sequência de resultados e, infelizmente, acabou perdendo hoje. Como o senhor faz para manter a moral elevada dentro do vestiário, que a modéstia é a parte falando, o senhor faz isso muito bem feito, mantém o clima muito bem dentro do seu vestiário. Como o senhor vai continuar mantendo essa moral para a gente continuar tendo bons resultados? Bem, nós temos que saber que fizemos aquilo que podíamos, que fizemos aquilo que era o nosso melhor, da parte dos jogadores, da parte técnica de todo mundo. Se cada um fez o seu melhor sem menosprezo o adversário, sem menosprezo a nada, sem nada disso para a gente cobrar, nós temos uma moral ou temos o ideal da nossa personalidade. É aquilo ali. Nós fizemos. Temos que saber que o adversário foi melhor em algumas situações e parabenizar o adversário e não podemos baixar a cabeça e encerrar o nosso campeonato. Tem muito ainda pela frente. E trabalhar para melhorar algumas questões, que é o que faltou, principalmente no jogo de hoje. Uau!